Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você sabia que faz 47 anos que o Brasil se deparou com um dos seus maiores incêndios, o maior incêndio de sua história? Sabia? Pois bem, é o incêndio do edifício Joelma, que deixou mais de 187 mortos e 300 feridos. E hoje nós vamos conhecer a história do então edifício Joelma, que hoje o nome é totalmente diferente. Ele se chama Praça da Bandeira. Mas para o melhor entendimento, nós vamos pegar a história do edifício Joelma e dividi-la em três períodos. O primeiro período que a gente vai falar é sobre todas as histórias macabras e lendas que giram em torno do terreno onde o Joelma foi construído. O segundo é a estrutura do Joelma e o terceiro é toda a sua história, a história do incêndio. E antes que eu esqueça, se você não for inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, dá aquela força, aquela moral, deixa o teu like bem gostosinho e, se possível, o teu comentário. Agora sim, você pode chamar todo mundo, pois o mundo secreto começou. O incêndio do edifício Joelma aconteceu em 1974, mas antes do edifício ser construído, existem muitos relatos sinistros e bem macabros sobre o terreno onde ele foi construído. E um desses relatos é que o terreno do edifício Joelma já tenha sido parte de um pelourinho e outros informam que ele teria sido um cemitério indígena e até mesmo um abatedouro de animais. Mas isso a gente não tem certeza. Mas o que temos certeza, na verdade, é que lá aconteceu um crime bárbaro. Na década de 40, que chocou toda a sociedade paulistana e o Brasil inteiro. Foi em 1948, no dia 23 de novembro, um professor de química chamado Paulo Ferreira de Camargo assassinou a sangue frio toda a sua família. Sua mãe de 56 anos e suas duas irmãs, uma de 23 e uma de 19. Por motivos bem banais, que também não se tem certeza qual foi o motivo que ele assassinou toda a sua família. Mas dizem os relatos que um dos motivos, um dos possíveis motivos é que Paulo tinha um relacionamento não muito benquisto por sua família com uma enfermeira, que naquela época dizem que ela não era mais virgem. E a virgindade era muito benquista para as famílias tradicionais. E outro motivo também que vários relatos, eles informam, é que a família de Paulo, as mulheres que moravam com Paulo, estavam todas doentes e Paulo não queria tratar da sua mãe nem das suas irmãs. Então, isso sempre gerava briga entre eles. E num certo dia, Paulo teve uma ideia macabra e começou a arquitetar e colocar seu plano em prática. Ele simplesmente pediu que fosse feito um poço bem atrás do terreno de sua casa. E quando o poço terminou de ser construído, ele simplesmente pegou, comprou um sonífero em uma das refeições que toda a família costumava fazer juntas. Ele simplesmente colocou sonífero na comida de sua mãe e de suas duas irmãs. Então, quando elas caíram num sono profundo, ele simplesmente foi até o banheiro, pegou a arma que estava escondida lá e descarregou a sangue frio nas três mulheres. E depois ele simplesmente pegou os cadáveres das três e jogou dentro do poço e seguiu a sua vida como se nada tivesse acontecido. E para os vizinhos, quando os vizinhos notaram que as mulheres da casa não estavam mais lá, simplesmente começaram a perguntar. E ele sempre dizia a mesma coisa, que elas viajaram para o Paraná e que sofreram um gravíssimo acidente e que todas estavam mortas. Só que para os vizinhos isso não colou muito bem, pois não havia sido noticiado nenhum acidente e não houve nenhum enterro, não velaram nem os corpos. Então, os vizinhos desconfiados entraram em contato com a polícia e chamaram a polícia e informaram algumas coisas que estavam erradas aí. Então, a polícia chegou até a casa de Paulo e questionou Paulo onde estava a sua família e ele simplesmente falou a mesma coisa, que as três haviam viajado para o Paraná e que houve um gravíssimo acidente e que as três haviam morrido. Mas só que Paulo não contava com os vizinhos, pois eles disseram à polícia que estava tendo dias anteriores, houve uma movimentação totalmente estranha nos fundos do terreno de sua casa e que eles haviam escutado tiros na casa de Paulo. Então, a polícia começou a pesquisar, começou a um cerco sobre a vida de Paulo e foram até a universidade onde Paulo estudava. E questionaram um dos seus professores, o Dr. Rolfmann, sobre como era Paulo, o que Paulo fazia. Então, chegaram até o professor e o professor disse que, há uns dias anteriores, Paulo tinha questionado uma coisa muito estranha. Havia perguntado qual era o melhor solvente para se corroer um cadáver. Então, a polícia se ligou que Paulo era realmente o possível assassino e voltou até a casa do mesmo, mas só que não voltou sozinha. voltou com os bombeiros. Então, a polícia e os bombeiros começaram a entrar dentro do poço e quando eles se depararam com os três cadáveres, então Paulo não tinha mais como fugir. Simplesmente pede para ir ao sanitário, ao banheiro, sem ter mais saída. Então, a polícia deixou que ele fosse, ele pegou a arma que estava escondida no banheiro e a tirou contra o seu próprio peito. Então, já começa aí as histórias relacionadas com a construção do Joelma. Então, após os assassinatos e que Paulo tirou a sua própria vida, a casa ficou fechada de 1948 até 1969, onde foi comprado o terreno, derrubado a sua casa por uma construtora chamada Joelma. Então, assim, começou a construção do então edifício. O edifício Joelma, ele foi inaugurado em 1972. Uma mega construção, ele era muito moderno para aquela época. Para vocês terem uma ideia, ele tinha 25 andares. Do primeiro ao décimo andar, foi todo destinado ao edifício garagem. E do décimo primeiro até o vigésimo quinto, ele foi alugado para o Banco Crefsu, a sua grande maioria, para o Banco Crefsu de Investimentos e Escritórios de Advocacia, Escritórios de Contabilidade, e que funcionou perfeitamente até o dia primeiro de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, ele ficava localizado em uma avenida mais movimentada do centro de São Paulo, que é na Avenida 9 de Julho, e ele foi todo feito de concreto armado. Mas no dia primeiro de fevereiro de 1974, um incidente gravíssimo mudou a vida de todos que trabalhavam ali, e que também visitavam o lugar. Por volta de 8h50 da manhã, uma falha elétrica no sistema de ar-condicionado do décimo segundo andar do Joelma, fez com que a vida de muita gente mudasse repentinamente. Essa falha causou um gravíssimo incêndio, que começou a alastrar rapidamente o décimo segundo andar. Para vocês terem uma ideia, como era escritórios, então existiam vários materiais altamente inflamáveis, como papéis, cortinas, carpetes, alguns produtos de limpeza como álcool. Então o fogo se alastrou rapidamente pelo décimo segundo andar, impedindo que as pessoas que estavam nos andares acima tentassem escapar. Até alguns conseguiram descer rapidamente pelos elevadores, quando começou a surgir até as primeiras chamas. Mas as demais ficaram presas nos andares acima. O Joelma, como eu havia dito, ele não tinha escadas de emergência, plano de evacuação. Ele só tinha apenas uma escada central, então muita gente realmente começou a se desesperar. E começaram a correr para os banheiros, outros também ficaram na beirada das janelas, tentando escapar das chamas, e outros correram para o vigésimo quinto andar, para tentar fugir das chamas. Mas uma coisa interessante, cada andar, alguns pertenciam ao mesmo banco, que era o Crafissu, e outros pertenciam a escritórios de advocacia e outras empresas. Mas cada um andar, possivelmente, tinha uma copa. E nessas copas existiam botijões de gás, que explodiram como bomba, e fizeram que parte do Joelma começassem a cair. E ao longe, conseguia-se ver chamas azuis, pessoas gritando desesperadas. E muitas delas, com medo de não escaparem das chamas que estavam consumindo todos, Joelma. Então, elas desistiram de viver e começaram a se jogar uma a uma. Quando os bombeiros chegaram ao edifício Joelma, ele já estava repleto, tomado pelas chamas. E muitas pessoas, antes mesmo que os bombeiros chegassem, elas já estavam desesperadas, e quatro pessoas até já haviam se jogado. E os bombeiros, apesar da ação muito rápida para tentar salvar as pessoas que estavam presas, mesmo assim, ficou muito difícil o resgate. Pois as escadas que os bombeiros possuíam, elas não chegavam até os andares mais altos. E até as mangueiras, elas não conseguiam apagar o fogo dos andares acima. Então, ficou muito difícil o resgate dessas pessoas. Então, até para os helicópteros dos bombeiros, que estavam sobrevoando Joelma, ficou também difícil o pouso. Pois, no 25º andar, não tinha heliporto. Certo? No terraço, não tinha heliporto. E era repleto de telha de amianto. Então, realmente, os bombeiros não tinham como pousar para salvar as vítimas. O que os bombeiros fizeram? Eles simplesmente jogavam toalhas molhadas e cordas para as pessoas que estavam no terraço do 25º andar. Com esse desespero todo, com essa agonia, as chamas já lambendo o teto, muitas pessoas começaram a se aglomerar em frente ao Joelma. Com cartazes, megafone, muitos curiosos também, que assistiam, atônitos, todo aquele sofrimento, as pessoas se jogando, as pessoas gritando, as chamas consumindo o Joelma por completo, parte do Joelma desabando. Então, as pessoas com cartazes pediam que as que estavam ali sofrendo com as chamas já, com medo de serem consumidas, pediam que as mesmas tivessem paciência, que não se desesperassem, que elas iam ser resgatadas. Mas era quase impossível que essas pessoas que estavam dentro do Joelma, elas pudessem ter um pouco de lucidez, pois era muito desesperador. Então, muitas pessoas deixaram de lutar a favor de sua vida e realmente, num ato até de desespero, se jogaram, uma a uma. Os bombeiros tinham que correr contra o tempo, pois cada minuto era precioso para resgatar as pessoas que ainda estavam vivas dentro do Joelma, que estavam abrigadas no parapeito das janelas. Então, com muita dificuldade, os bombeiros conseguiram, com o auxílio de helicópteros, salvar o máximo de vidas possíveis. E quando o incêndio foi chegando ao fim, os bombeiros tinham resgatado alguns feridos que contabilizavam mais ou menos 300 pessoas, mas infelizmente, também contabilizaram mais de 187 pessoas mortas. Quando o incêndio terminou, os bombeiros conseguiram realmente chegar, entrar dentro do edifício Joelma, e isso durou até o começo da noite, e eles conseguiram adentrar dentro do edifício, não procurando pessoas que possivelmente poderiam estar vivas, porque eles sabiam que desde as duas horas da tarde, eles já tinham encerrado as buscas pelos sobreviventes, e sim agora o objetivo deles era retirar os corpos das pessoas que infelizmente não tiveram como ser resgatadas. Então, esses corpos que foram resgatados, foram levados ao EML para tentar ser reconhecido pelos possíveis familiares, mas era quase impossível reconhecer aqueles corpos pelo estado que eles se encontravam, eles estavam totalmente carbonizados. E como o ano era de 1974, não existia exame de DNA, dificultando aí a identificação desses corpos carbonizados. Então, o que foi feito com eles foi que cada um foi enterrado, infelizmente, sem nenhuma identificação. E entre os corpos que não foram identificados, existiram 13 corpos de 13 pessoas que ficaram presas dentro do elevador de Joelma. E pelo estado do corpo, ninguém nunca conseguiu saber quem eram, e também ninguém nunca foi lá tentar identificá-las. Então, esses corpos, eles foram direcionados ao cemitério de São Pedro, que fica na Vila Alpina, em São Paulo. De acordo com o zelador Luiz Nunes, muitas pessoas que iam visitar os túmulos das 13 almas que foram queimadas no Joelma, das 13 pessoas queimadas no Joelma, que também foram enterradas uma ao lado da outra, muitas pessoas relataram que escutavam gritos, choros e pedidos de socorro. Então, Luiz Nunes, ele foi lá perto do túmulo e ele conseguiu escutar também muitos gritos e pedidos de socorro. Então, ele teve uma brilhante ideia. Ele foi e jogou água por cima dos túmulos dessas 13 pessoas e ele conseguiu acabar com o possível sofrimento dessas 13 almas que mesmo depois de mortos estavam sofrendo ainda com o ocorrido. E essa história das 13 almas, elas começaram a se espalhar. E muitas pessoas curiosas chegavam lá no cemitério, deixavam copos de água e outras ficavam rezando nos túmulos dessas 13 almas e também muitos pedidos de agradecimento por realizações profissionais, porque muitas pessoas relatavam que essas 13 almas eram milagrosas. Outra história famosa também que gira em torno do edifício Joelma é sobre a moça chamada Volkmar que morreu no 23º andar, que tornou-se até filme que foi inspirada em suas cartas psicografadas que a mãe de Volkmar recebeu do próprio Chico Xavier. O nome do filme era Joelma 23º andar. Volkmar psicografou junto a Chico Xavier como ela havia morrido, explicando à sua mãe a sua passagem dessa vida para a outra. Então, isso foi uma inspiração para o filme Joelma 23º andar. E muitas coisas aconteceram no set de filmagem de Estranho. O que foi que aconteceu? Muitos refletores caíam assim do nada, muito barulho de coisas caindo, quebrando e uma coisa bem sinistra aconteceu. Muitas fotos foram tiradas em uma das últimas cenas que foram gravadas sobre esse filme e que apareceram possíveis cabeças próximo às atrizes. Então, isso aí foi bem sinistro o que aconteceu. E muitos outros relatos também de possíveis aparições demoníacas, possíveis assombrações também ainda existem hoje, não mais como Joelma, e sim como Praça da Bandeira. E dois relatos agora eu vou contar para vocês. O primeiro relato foi de um rapaz que foi fazer uma entrega e ele estava estacionado com sua Kombi em um dos andares do edifício garagem, do então Joelma. Então, ele conseguiu avistar, ele viu pelo retrovisor da Kombi que uma moça toda vestida de branco estava se aproximando por trás da Kombi. Mas só que ele conseguiu notar que ela não tinha pés. Então, ela não estava andando, ela estava flutuando. e ele teve paralisia na mesma hora e só conseguia mexer os olhos. E ele conseguiu acompanhar a moça com os olhos assim bem grudados, assim bem atônito, morrendo de medo com certeza. E ele seguiu a moça que passou ao lado da Kombi, ao lado dele, e sumiu entre as paredes. Outro relato também super famoso é sobre dois estudantes que foram até o Praça da Bandeira para fazer uma pesquisa. E o porteiro só permitiu que eles fossem até os primeiros andares. E esses dois jovens, eles foram de elevador, subiram alguns andares e foram fazer algumas pesquisas. só que o porteiro começou a seguir esses dois jovens pela Câmara de Segurança e notou que uma terceira pessoa começou a seguir esses jovens. E só que era impossível ter uma pessoa porque eles subiram só os dois. Então, era um possível, talvez um fantasma, um espectro. Só que o porteiro estava assistindo as filmagens e vendo que para onde os jovens iam, essa terceira possível pessoa acompanhava. E o estranho foi que quando os jovens, eles entraram dentro do elevador, esse fantasma tentou segurar a porta do elevador, mas ele não conseguiu. Então, os jovens desceram e o porteiro informou aos dois que eles estavam sendo seguidos por um fantasma. Então, os dois jovens, eu acredito que nunca mais apareceram, pois eles deram a carreira medonha e não se sabe mais sobre os dois. Outra história bem famosa é sobre o fantasma do chaveiro. Dizem os relatos que existe um possível porteiro que anda com as chaves balançando e batem as portas dos andares perguntando se as pessoas vão sair ou não. E outra curiosidade é que o edifício Joelma foi rebatizado. Hoje ele se chama Edifício Praça da Bandeira, pois ele passou mais ou menos quatro anos sendo reformado e teve que ser rebatizado. E aí, o que é que vocês acham sobre essas possíveis assombrações no edifício Praça da Bandeira? Será que esse edifício foi construído na área amaldiçoada? Será que realmente o edifício Joelma foi uma trama diabólica que foram demônios ou fantasmas que consumiram junto com o fogo ou realmente foi uma falha elétrica? Bem, as perícias indicam realmente que foi falha elétrica no ar-condicionado e condenou engenheiro, condenou também os eletricistas e o dono da empresa que foram presos por conta desse terrível incidente. Mas uma pergunta fica no ar. Será que não tem um dedo de sobrenatural aí? Então, a gente se encontra no nosso próximo vídeo se Deus assim permitir na nossa próxima sexta-feira domingo. E eu te espero, tá certo? Então, tchau!